Eu não permita, meu Pai, que essa mulher, que esse jovem, a vida toda liga. Em nome de Jesus, glória a Deus. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus eterno e Deus amado. 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 Glória ao Senhor. Senhor, meu Pai, realiza um milagre que as Tuas filhas precisam, Senhor. Entra com a providência, meu Pai, na vida financeira, na vida espiritual, na vida sentimental. Dá a vitória, meu Pai. Restaura os casamentos. Restaura, meu Pai, os casamentos do Teu filho. Restaura os casamentos das Tuas filhas, Senhor. Entra com a providência. Vai quebrando, Senhor, com todo o julgo. Meu Deus, esteia a Tua mão. Vai quebrando todos os laços que o inimigo tem armado. Todo o laço de morte armado. Que o Senhor quebre nesta madrugada, Pai. Em nome de Jesus, onde houver uma pessoa nesses atos no meio, meu Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pai, abençoe o nosso país. Entra com a providência, meu Senhor, no nosso país. Jesus, visita os brasileiros, Senhor. Do alto da cabeça até a frente dos pés. E todo, todo o mal alojado, meu Senhor. Em certos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Que a porta se abra pra você. Que o milagre aconteça pra sua casa. Que aquela dívida você consiga pagar. E você tem uma data multa. Tchau. 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 E aí E aí